Fala, Galdêncio! Pensando na vida? É o que temos pra fazer no momento, né, compadre? Não aguento mais pensar na vida. Acho que eu já pensei tanto que eu já fui umas oito geração pra trás. Rapaz, eu já não aguento mais ficar trancado, enfornado, dentro de casa. Não sei quanto tempo faz que eu não boto o nariz pra fora do portão. Ah, sim. Por causa do coronga, né? Não. É que eu montei um retiro espiritual aqui em casa. Acabei de instalar uma cachoeira tibetana no meio da sala, ali no banheiro, enchi de cristais energéticos, sabe? Pra realinhar o cocôzão, né? Aquela coisa negativa que sai de dentro do teu eu, né? Porque tu tem o teu eu, o teu eu é o eu teu. E o meu eu é o eu meu, entendeu? A gente tem o nosso eu. A gente bota pra fora de vez em quando. Eu tô seguindo o Gandhi no Instagram. Rapaz, os histórias dele são demais. Que festa esse cara! Opa, recebi aqui uma conexão. Peraí, só... Beijo de luz. Pois é, Deuclecho, e a nossa vizinha aqui é a Dercy? Mas o que houve com a Dercy, compadre? Tava indignada da vida, compadre. Eu peguei ela desabafando pra singela, que ela foi até o centro pra fazer rancho no Mercadão e não pôde entrar porque esqueceu a máscara. A máscara de proteção, compadre? Não. É a máscara da Mulher Gato. É que agora o Mercadão mudou pra Mercado de Gotham City. Então tu tem que ir de máscara de Mulher Gato pra ganhar desconto na ração. Agora, se tu for com a máscara do Homem-Aranha, aí tu ganha desconto no inseticida. Ah, é por isso que eu medito. Tio, olha só o que eu acabei de receber aqui no WhatsApp. Que que é? Meu Deus! Eu acho que tu vai poder voltar com o teu stand-up bagual. Que que foi? Olha só, presta atenção. Descoberta a vacina pro Coronga. É a base de enxofre, Nutella e bergamota. Foi testado em três baratas. Com sucesso. Meu Deus! Isso não pode ser fake news, não. Não. A informação veio do... WhatsApp? No grupo... Da família? Fonte? Tia Sirley? Sabia, lógico. Só podia vir dela. A mesma que falou que unicórnio é a mistura de rinoceronte com pônei. Sim, ela mesma, maravilhosa. Então não tem como ser fake news. Tu sabias, minha querida sobrinha, que o WhatsApp ganhou o prêmio mundial de melhor meio jornalístico verídico do mundo? Sério? Sério! E sabe onde é que eu li isso? Onde? No WhatsApp! 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 Eu sempre soube, tio! Eu sei, minha sobrinha. Eu sei. Não é só tu. Muita gente. Sinjela do céu! O que é que é? O Neuclésio acabou de me dar uma notícia horrível. O compadre dele, o Gilnei lá da Ferraz, foi para o hospital ontem. Com o nariz escorrendo. Dor no corpo. Ardendo em febre. E com falta de ar. Fiz o teste e deu positivo. Procurou um cara? Não. Para a nova novela das oito, eles fizeram um teste de interpretação lá na UTI do hospital municipal. E ele passou de primeira. Até porque nem tem aparelhagem para atender os outros. A concorrência morreu de desgosto. Se é que tu me entende? Dois, três. Valendo. Valendo. Eu aqui, ó. Ele. Valendo. O Ju, o Ju. O Ju, ele é. O Ju, valendo. A hora que ele acha que tem que gravar, ele como é? Ele gravou. Nós aqui passando o texto. Ele disse, ó. Gravando. Eu acho que a gente estava passando o texto. Eu estou agachado, rindo, sem prestar atenção dele. Gravando. A máscara de potre... Potreção, potreçãozinha! A máscara de potre... Potreção! Eu acho que tu vai poder voltar com o teu stand-up baguado. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Não tá roncando. A minha barriga não tá roncando. A minha barriga tá dizendo assim, ó. Velho. Pelo amor de Deus. É sério, mano. Um ovo que seja. A mesma que falou que unicórnio é a mistura de ronaz... A mesma que falou... De ronaz... De riva triuco. Não. Pra nova novela das oito. Vocês pedirão? Então toma! Galdeixo na claque, hashtag 2. Eu tô de volta! Quem perdeu a primeira claque, agora não pode perder. Dia 25 de julho, às 21 horas. É sábado. Eu no palco do Porto Alegre Comedy Club. E vocês em casa. Do celular, da televisão ou até mesmo do computador. Pra família toda. É, mas isso aí é uma live. Não é live. Porque eu vou estar falando e vendo todo mundo ao mesmo tempo. Se prepara! Que os caos vão ser pra lá de bagual. Claque.com.br. Garante teu ingresso. Tá louco? Eu digo, acesso.